Olha, eu posso afirmar com toda essa coisa que eu nunca fui tão feliz na minha vida como eu fui com ele Porque além de ele ser meu namorado, ele era muito mais do que amigo, do que companheiro, do que público, do que tudo Porque a gente fazia tudo junto Não era uma coisa assim de você gosta disso, eu gosto aqui, vou jogar futebol, enquanto eu vou fazer aqui Não, era sempre tudo junto E essa imagem que eu tenho dele é sempre rindo, a gente sempre brincando Porque nós éramos duas crianças, entendeu? Às vezes no hotel a gente estava demorando para começar o show, não tinha o que fazer A gente se divertia pulando na cama, no colchão de mola A gente tinha projeto de casar até o final do ano e de ter um filho logo Porque ele era louco por ter filho e ele dizia assim que tudo que ele mais queria era poder ter um filho Para o filho poder ver o sucesso dele, né? E poder brincar com criança Não sei lá, que não sei assim Eu queria pedir assim que para ninguém Eu sei que é difícil como está sendo difícil para mim agora E controlar uma dor assim absurda E que tudo que eles queriam não era ninguém triste Para ver todo mundo muito feliz E que todo mundo tente lembrar das coisas boas Esquecer do que aconteceu nessa tragédia E tentar ser como ele foi, né? E aí Aí era using a dogia Então ela era muito difícil 被riétela E aí Você vai eba E aí E aí Obrigado.